Chiquinho Cidê, sua potência de Chique Chique Se ao menos tu fizesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Mas parece que sempre Toda minha mente vai te apagar Do seu login é pra me embriagar e usar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo E dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no setão E sabe quando eu vou desistir desse teu beijo E dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cair neve no setão Você sabe que dia 31 de fevereiro Nunca vai existir Olha a pisadinha do raqueiro Só me deixou fizesse a sua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade E me ajudaria a te esquecer E me ajudaria a te esquecer Para minha mente vai te apagar E do seu login é pra me embriagar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo Sabe quando eu vou te arrancar no coração Sabe quando eu vou te arrancar no coração Sabe quando eu vou te arrancar no coração E dia 31 de fevereiro E quando cair neve no setão Olha a pisadinha do raqueiro E quando eu vou te arrancar no coração E quando eu vou te arrancar no coração E quando eu vou te arrancar no coração